Música Pessoal, estamos aqui para mostrar o novo produto Aqui na inauguração da loja da Napas, o AutoCentro Automotivo aqui em São Bernardo do Campo Fizemos uma parceria aqui com eles, com um super produto que é novidade aqui, que chama Fast Um produto revolucionador aí, que você vai colocar no seu automóvel Produto muito bacana, vou demonstrar para vocês aqui como é que funciona A gente instalou num veículo da Jeep, um Jeep Compass Vou demonstrar para vocês que o produto já está instalado, vou dar partida no veículo E a super novidade desse produto, acabamos de colocar ele na loja do Play Store Google e da Apple Store Você já pode baixar o aplicativo Fazer a instalação no seu celular e você pode utilizar tudo pelo seu próprio celular A gente vem aqui, que já faz o pareamento via Bluetooth A gente já faz, vou mostrar para vocês como funciona na prática Que você tira o delay do acelerador do seu carro Porque a gente sabe que todo veículo tem um delay Quando você acelera o carro ele demora para estar aquela retomada na aceleração Então esse produto você acaba deixando o carro mais esperto no pedal do acelerador E ele tem quatro níveis de ajuste de aceleração Ele tem o módulo City, que é o módulo amarelo, que ele tira até 20% do delay do veículo O módulo roxo, que é o Tour, que ele tira até 40% do delay O módulo Sport, que ele tira até 60% E o módulo azul, que é o Fast, que ele é o mais rápido Ele chega até a tirar 80% do delay do veículo O carro vai ter uma resposta muito melhor no pedal do carro, tá? Também tem o módulo de segurança, o módulo Lock Que a gente põe uma senha, que é uma senha de segurança Eu vou colocar aqui em 999 Eu vou dar Enter E olha que legal, ele bloqueia o pedal do carro O carro não acelera É como se fosse um antifurto Muito bacana, tá? E pra sair a gente aperta no mapa, ele já sai automaticamente E tem o módulo manobrista também Pra você deixar o carro num wallet Que você vai deixar com alguém que você não confia Ou até com uma pessoa que você também vai deixar o carro emprestado Você pode limitar a aceleração do carro Eu seguro aqui um segundo Ele te dá também a possibilidade de você colocar a senha Você bloqueia e aí você consegue limitar o carro de 15% a 50% 15% nesse veículo que a gente testou O carro não passa de 1500 giros e não passa de 40 km por hora Então é uma segurança a mais pro seu veículo Tudo isso nesse super produto Que tem aqui na Napas Centro Automotivo em São Mar do Campo É isso aí, venham conhecer e fazer um test drive Nesse novo produto revolucionador do mercado Beleza, galera? Um abraço pra todos aí Um abraço pra todos aí